Oi, Eni, tudo bem? Tudo bem, André. O nosso Senado Notícias Revista está chegando e com muita informação. Pois é, Eni, essa semana nós estamos cheios de novidades. Estamos sim, André. Vamos ver no programa de hoje. Plenário aprova projeto que muda a forma de pagamento do ISS pelos aplicativos de transporte, como Uber e Cabify. Taxa de assassinatos no Brasil é 30 vezes maior do que na Europa. E um projeto que criminaliza aumento abusivo de preços em decorrência de crises. O Senado Notícias Revista começa agora. O plenário confirmou essa semana acordo intermediado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, entre a Caixa Econômica Federal e a Federação Brasileira das Empresas Lotéricas. Firmado na semana passada, esse acordo reajusta o valor de serviços pagos pela instituição às casas lotéricas pelo recebimento de boletos, faturas e convênios. O acordo beneficia 13 mil lotéricos que atendem a 120 milhões de usuários. É algo extremamente justo. Houve uma boa negociação. Uma negociação é sempre uma negociação. Não há perdedor. Portanto, os lotéricos do Brasil estão de parabéns e vão receber retroativamente os valores que lhes são devidos pela Caixa Econômica e por aqueles que utilizam os serviços, como outros bancos que utilizam os serviços dos lotéricos do Brasil. O plenário aprovou mudanças nas regras de tributação sobre aplicativos de transporte de passageiros. Mais informações na reportagem de Karine Beluso. Os senadores aprovaram uma alteração na dinâmica do recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, que é de competência dos municípios. De acordo com o projeto de lei, o tributo vai ser cobrado pela cidade do embarque do usuário de aplicativos como Uber, Cabify e 99, e não mais pelo município onde está sediada a empresa de tecnologia. O objetivo é melhorar a distribuição dos recursos. Trata-se de fazer justiça e distribuição fiscal. Os aplicativos de transporte e outras empresas de economia compartilhada, que vão crescer extraordinariamente nos próximos anos, isso no modelo atual tende a produzir uma concentração de arrecadação. O presidente Eunício Oliveira havia assumido o compromisso na última marcha de prefeitos à Brasília de colocar a matéria rapidamente em votação. Nós estamos falando de recursos da ordem de mais de bilhão de reais. Recursos que estão concentrados hoje praticamente na cidade de São Paulo, porque é lá que está a sede fiscal de todas essas companhias que fazem o aplicativo de mobilidade. A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Essa semana comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. É um bom momento para pensarmos sobre como poluir menos o planeta. E um tipo de poluição ambiental pouco falado é a sonora, que vem prejudicando os ouvidos e a paz de muita gente. E algumas vezes, Nelly, a poluição sonora é responsável até por brigas entre vizinhos. Poluição ambiental. Você logo pensa em fumaça e lixo nos rios? Ou também vem à sua mente o excesso de propagandas e placas nas ruas? Muita gente nem para para pensar que o volume alto dos ruídos urbanos também é um tipo de poluição. O ruído é o segundo tipo de poluição ambiental que afeta mais as pessoas, depois da poluição do ar. E o grande diferencial da poluição sonora é que as pessoas não percebem que elas estão sujeitas a esse tipo de problema ambiental. Esses barulhos incômodos da rotina das cidades maiores durante o dia vão desde os motores dos automóveis, carros de som, buzinas, até o alto volume dos equipamentos usados em obras. Além da possibilidade de causar um desequilíbrio no ecossistema, ao assustar animais afetando seu bem-estar e sua reprodução, a poluição sonora tem um impacto na saúde e na qualidade de vida do ser humano. Acima de 80 decibéis já são ruídos que podem trazer danos ao seu corpo, ao seu ouvido. Pode trazer surdez, que é o que a gente chama de perda auditiva induzida ao ruído, que é a perda auditiva justamente ocasionada pela exposição crônica a essa poluição sonora, a esses sons do meio ambiente, pode trazer estresse, dificuldade de sono, dificuldade de concentração, alterações na pressão arterial, alterações físicas e emocionais. Mas a polêmica começa mesmo de noite. É quando bares e restaurantes aumentam a música, a conversa anima e a vizinhança só quer descansar. O Hugo conta que ele e os moradores de mais 15 apartamentos deste prédio em Brasília enfrentam problemas todas as noites por causa do barulho de um bar ao lado. As reclamações não adiantam. Eles até deixaram um recado na porta da entrada do edifício. Sem estar ouvindo barulho de lá de fora, sem estar ouvindo gritaria, pessoas exaltadas, a gente quer estudar, gostaria de ter um momento de lazer lá em cima, assistir alguma coisa, dormir. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes defende equilíbrio e bom senso, mas não deixa de ressaltar que o empresário sofre quando a lei do silêncio é muito rigorosa. A gente não pode colocar o morador contra o comerciante. Pelo contrário, a gente tem que buscar uma lei e uma regras de convívio que permita que as atividades funcionem e, ao mesmo tempo, que as pessoas também tenham direito ao descanso, direito ao silêncio na hora de dormir. O Congresso analisa alguns projetos que sirvam de base para estados e municípios criarem as suas próprias leis. Atualmente, as normas técnicas da ABNT dão uma orientação. Em termos de normatização, o que a gente tem seria suficiente nessa percepção. O que não existe, então, é um consenso se é crime ou se é contravenção. Cabe à União estabelecer normas gerais, que vale, assim, todo o território nacional, aos estados e aos municípios, então, suplementar isso, complementar a parte mais específica, para as suas, adaptando essa norma federal, essa baliza mínima, às suas realidades locais. Nós temos que ser muito cuidadosos para, no afã de defender a boa saúde, a gente não estar aqui prejudicando organizações, como organizações religiosas, que, para mim, precisam ser respeitadas. Mas temos que cuidar também do cidadão, da saúde de todos nós, especialmente quando você tem um excesso de som que pode causar, inclusive, danos às pessoas. A senadora Vanessa Graziottin lembra de um exemplo daqui de dentro. Há cerca de três anos, o som da campainha, que chama os parlamentares para as votações no plenário, foi modificado. Não mudaram apenas o volume, mas também o tipo da campainha. Ela ficou muito mais suave. Ouvir aquela campainha daquele jeito era terrível. Então, isso é um exemplo da necessidade de levarmos em consideração também o ambiente saudável do ponto de vista da audição dos sons. O importante papel dos morcegos na natureza e o debate sobre a transposição do rio Tocantins como solução para melhorar a vazão do rio São Francisco. É o que você vê agora na coluna Momento Eco, que traz alguns destaques da edição de junho do programa Eco Senado. Na Universidade de Brasília, conversamos com uma das maiores especialistas do mundo em morcegos. Ludmila Guiar estuda há mais de 20 anos esses animais. E ela nos explica por que eles são tão importantes para o meio ambiente. Eles compõem paisagens, então eles vão no fruto, ao se deslocarem voando, eles vão defecando sementes. Se essa sementinha cai no lugar propício, ela vai crescer. Então, eles são responsáveis por revegetação mesmo. Tem estudos mostrando em áreas da Amazônia a importância que eles têm mais do que qualquer outro grupo em recompor aquela mata que foi perdida. O programa Eco Senado de junho mostra ainda o debate sobre a transposição do rio Tocantins na Comissão de Infraestrutura. O projeto de lei propõe como alternativa a transposição das águas do rio Tocantins via Rio Preto até o leito do São Francisco. Além de aumentar a vazão, as duas bacias hidrográficas do norte e do nordeste seriam interligadas, inclusive, para a navegação. Ficamos um pouco ou muito preocupados por conta de que nos últimos cinco anos o nosso rio Tocantins e o rio Araguaia têm sofrido uma queda enorme na precipitação pluviométrica. Investir recursos na recuperação, na revitalização do São Francisco, nas suas matas ciliares, nas suas margens, talvez traga uma resposta mais rápida e com vantagens ambientais bastante grandes. O programa Eco-Senado é exibido no sábado, às nove da manhã e às quatro da tarde e tem reapresentação no domingo, nos mesmos horários. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem. André, vamos conferir o que aconteceu no Senado durante a semana? Pois é, Eni. Vamos sim. A agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos ver agora no nosso giro de notícias. Pois é. Na segunda-feira, um dos principais destaques era para a instalação esta semana de três comissões mistas, aquelas de deputados e senadores, que vão analisar as medidas provisórias editadas pelo governo como parte do acordo firmado para o fim da greve dos caminhoneiros. Já na terça-feira, a agência Senado destacava a aprovação em plenário do projeto que muda as regras de tributação sobre os aplicativos de transporte e passageiros, como Uber e Cabify. O texto segue agora para avaliação da Câmara dos Deputados. Na quarta-feira, a capa da agência Senado mostrou que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou duas propostas relativas ao sistema prisional. O primeiro, o PLS 580, de 2015, obriga o preso a ressarcir o Estado pelos gastos com sua manutenção no presídio. O projeto vai ser encaminhado para a Câmara dos Deputados. O segundo, o PLS 63, de 2018, prevê a construção de colônias agrícolas para o cumprimento de penas por crimes cometidos sem violência no regime semiaberto. Se não houver recursos para a votação em plenário, o texto segue direto para a análise da Câmara dos Deputados. Já na quinta-feira, um dos destaques da agência Senado foi para a aprovação em plenário do projeto que obriga a rede pública a oferecer exames de vista e de audição aos alunos do ensino fundamental. O texto aprovado pelo Senado vai precisar passar em turno suplementar em outra sessão a ser marcada em plenário. Eni, a internet é cada vez mais um importante canal de informação para o brasileiro e as notícias do Senado estão lá na rede. É isso mesmo, André. Vamos conferir o que foi notícia nas mídias sociais do Senado. Você acompanha o Senado pelas redes sociais? Você não está sozinho? Não, tem muita gente de olho no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube do Senado e da TV Senado. Você quer ver? Eu hoje começo falando sobre o Instagram do Senado. Por lá, muita gente acompanhou o post sobre as medidas do governo para acabar com a greve dos caminhoneiros. Que greve, né, pessoal? Faltou combustível nos postos, as filas ficaram enormes. Putz, nem me lembro. Você sabe o que é uma live? Live é uma transmissão ao vivo. E no Facebook, elas estão bombando. Sabe aquela comissão especial que debateu a crise do combustível? Pois é. Mais de 1 milhão e 600 mil pessoas estavam de olho na live. No Facebook da TV Senado teve mais audiência. A live da votação que reonerou setores da economia para baixar o preço do diesel. Por falar na TV Senado, o canal no YouTube foi bastante visitado nesses dias de greve. Mais de 140 mil pessoas quiseram dar uma espiadinha no debate da CAI sobre o aumento dos combustíveis. Aí, com tanta gente entrando no canal para ver os vídeos, nós chegamos a 200 mil inscritos. E teve aquela festinha que eu prometi para vocês, lembram? E agora não vai. Eu não falei para vocês que quando a gente tivesse 200 mil inscritos no canal da TV Senado no YouTube, ia ter festinha na redação? Vai! Foi só alegria, né? E você, já se inscreveu? Não? Então clica lá. Eu falei para vocês que a gente ia ter festinha na redação quando chegasse as... E hoje a gente tem uma notícia ruim e que realmente tem que preocupar cada brasileiro. Um levantamento divulgado essa semana mostrou que o Brasil teve 30 vezes mais homicídios do que a Europa em 2016. Em 10 anos, houve um aumento de 14% no índice de assassinatos no país. Triste isso, né? E negros e jovens do sexo masculino são as principais vítimas dessa violência absurda que está dizimando toda uma geração de brasileiros. Para você ter uma ideia, entre 2006 e 2016, 553 mil pessoas foram mortas de forma violenta no país. Os números fazem parte do Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 30 assassinatos a cada 100 mil habitantes. Um recorde de mortes para o Brasil. Mais de 62 mil homicídios registrados no ano de 2016. Os dados são do Ministério da Saúde e foram divulgados no Atlas da Violência 2018, apresentado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Brasil é 30 vezes mais violento do que a Europa. Você tem uma curva crescente nesses anos todos da criminalidade em nosso país. É triste, é indiscutivelmente algo que denigra a imagem do país no cenário internacional. Isso aponta para a importância e a necessidade de nós realmente colocarmos a segurança pública como prioridade. Os dados revelam que houve um crescimento de 14% no número de mortes se comparado com o ano de 2006. A maioria das vítimas são homens e têm entre 15 e 19 anos. O estado com o maior registro de mortes em 2016 foi Sergipe, 64,7 homicídios a cada 100 mil habitantes. Depois vem Alagoas com 54,2 e o Rio Grande do Norte com 53,4. O Rio de Janeiro teve redução de 23,4% em 10 anos, com registro de 36,4 assassinatos em 2016. Já em Santa Catarina, o índice de homicídios foi de 14,2 e em São Paulo também houve redução, 46% a menos de assassinatos em relação a 2006. O estado registrou 10,9 mortes para cada 100 mil habitantes. Os números são muito preocupantes, porque pela primeira vez nós atingimos a marca de 30 assassinatos por 100 mil habitantes, que é algo muito elevado, e em termos absolutos superamos a própria guerra da Síria em número de pessoas que foram mortas. Segundo Atlas da Violência, mataram duas vezes e meia mais negros do que não negros em 2016. A pesquisa revelou também um aumento de 6,4% no número de mulheres assassinadas entre 2006 e 2016. E mais, em apenas cinco anos, os casos de estupro dobraram e mais da metade das vítimas eram menores de idade. Sendo que os perpetradores, os autores, são pessoas próximas às vítimas. São pessoas próximas das vítimas, ou do mesmo grupo familiar, ou pessoas próximas, vizinhos, conhecidos, enfim. Eu fico impactada com Atlas da Violência, mas não adianta ficar impactada. Acho que nós temos que pensar a curto prazo, mas temos que começar e exigir dos candidatos a presidente qual vai ser esse projeto para que a gente coiba a violência, diminua a violência. Porque só ficar reprimindo, nós já vimos que é enxugar gelo. Nós temos que pensar como dar oportunidade para essa juventude que está morrendo. Principalmente a juventude da favela, a juventude negra, a juventude que não tem oportunidade. Uma falta de comprometimento político com o enfrentamento, não apenas da questão da redução dos homicídios, mas também em termos de políticas públicas de segurança, e aquelas que atingem inclusive a questão de gênero. E o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Cássio Rosa, conversou com a jornalista Dinalva Ferreira sobre os números do Atlas da Violência. Ele fez um alerta preocupante. O Brasil pode perder uma geração inteira de jovens para a violência. Cássio, mais de 62 mil mortes violentas em 2016, 30 assassinatos para cada 100 pessoas em média. O que esses números mostram para a gente? Onde a gente está falhando? Bom, esses números são muito tristes, antes de mais nada. Eles são dignos de que nós possamos realmente parar e pensar e até nos envergonharmos desses números, como brasileiros, inclusive. Esses números, eles refletem uma falência, claro, das políticas que a gente vem implantando, das políticas públicas que a gente vem implantando nos últimos anos, relativas à área de segurança pública. Friamente falando, não dá para negar que esses números mostram o quanto nós não estamos conseguindo lidar com essa questão da criminalidade. Estamos vendo os números piorarem numa série histórica que já vem há anos. Infelizmente, a gente, todos os anos, traz um pouco de esperança na hora de divulgar dados, pensando que, de repente, a gente vai perceber uma pequena inflexão dessa curva no sentido de decrescer esses números. Nós viemos aí, nos últimos anos, de 55, depois 58, agora 62, mil por ano. E é mais do que uma guerra civil, praticamente, que acontece no país como um todo. E isso só traz, ainda mais, essa sensação que a gente vive nas próprias ruas e que todas as pessoas falam, que é a sensação de insegurança. Você acha que faltam recursos? Olha, os recursos, eles realmente, talvez não sejam tão abundantes. Mas nós temos problemas de gestão. Nós costumamos dizer também que a gente não simplesmente gasta pouco, mas a gente gasta mal. Então, é preciso trabalhar com inteligência, com inteligência, inclusive, em outras áreas, como a área policial e na área de gestão. Saber onde fazer a alocação desses recursos e implantar políticas que sejam realmente políticas públicas voltadas não apenas para a repressão, mas também para a prevenção. trabalhar questões como educação, como acolhimento dos jovens no mercado de trabalho. É também você pensar em ações preventivas em todos os níveis, como o nível municipal, o nível estadual, o nível federal. Nós temos muita coisa a fazer, muita coisa a melhorar. E, sem dúvida, esses números trazem para nós um grande desafio. É muito tudo o que se aprova aqui no sentido de endurecer penas. Na sua opinião, isso ajuda a resolver? Olha, o fórum tem alguns estudos e a gente sabe que, muitas vezes, o endurecimento das penas, ele também alimenta uma política mais geral, que é uma política que, também, na nossa opinião, não vem dando certo, que é a política de encarceramento em massa. Se a gente for falar da questão, por exemplo, prisional, é um outro problema imenso que nós temos para lidar. E aí, a gente tem que parar e pensar. Está dando certo essa política de meramente você aumentar, endurecer penas e fazer sempre o encarceramento? Se a gente for olhar friamente para os números, também é algo que não está dando certo. É claro que, pontualmente, você pode, de repente, rever aquilo que a própria sociedade considera um crime um pouco mais grave, rever uma pena. Isso é normal. Essas mudanças, por exemplo, da percepção que a gente tem em relação às penas, ela é natural que ela mude ao longo do tempo. Isso acontece não só no Brasil, como em outros locais. Você tem, muitas vezes, crimes que não existiam, passando a ser tipificados, passando a ser considerados mais graves. É natural isso. Mas, particularmente, se isso tivesse adiantado também na reversão dos números, tivesse tido uma grande influência, isso já teria acontecido. Acho que a gente poderia, pelo menos, fazer essa autocrítica, né? Sim. E qual seria a solução? Como sair desse Estado? Bom, antes de mais nada, eu acho que a gente precisa, realmente, levar muito a sério a questão da segurança pública, né? Pensar que esses números, eles nos trazem muito incômodo. É não banalizarmos essa violência que faz parte, hoje, do nosso cotidiano, né? Essa ideia de que somos um país de paz, um país tranquilo, ela, há muito tempo, tem deixado de fazer parte do nosso cotidiano, né? Primeira coisa, acho que é priorizar. Priorizar o assunto, né? Discuti-lo aonde ele tem que ser discutido, mas procurar implementar. Criar programas, né? Que realmente tentem lidar, e não com a preocupação de resolver isso no dia seguinte, mas preocupações a médio, a longo prazo, né? Para que a gente possa, realmente, começar a reverter esses números. Acho que não existe outro caminho, né? Isso passa por questões relacionadas a, inclusive, outras áreas, né? Que são prioritárias, como a área da educação, até a área da saúde, a área da criação de empregos, a redução das desigualdades, isso é outra coisa muito importante também, né? Para que a gente possa ter cada vez menos crianças e jovens vulneráveis a esse verdadeiro extermínio, que é o que a gente pode chamar, né? O que vem acontecendo com a nossa juventude entre 14 e 25 ou até 29 anos, que são as pessoas mais expostas a essa mortandade que a gente traduz através do Atras com os números que a gente tem discutido essa semana. Mesmo porque se a gente não resolver esse problema, é toda uma geração aí que vai estar perdida nos próximos anos, né? Sem dúvida, nós já podemos entender isso quase como um extermínio de uma geração, né? E isso, em algum momento, vai trazer até outros reflexos socioeconômicos, porque se você pensar que nós temos uma população, por exemplo, que vem envelhecendo, como é natural, nós estamos mudando a nossa pirâmide etária ao longo do tempo, essas pessoas vão fazer falta um dia no nosso mercado de trabalho, até como força motriz, como força de trabalho, né? E aí, a gente tem que pensar nesse assunto realmente de uma forma mais ampla e realmente priorizar esse assunto. Acho que isso não tem outra forma de lidar, a não ser pensar em realmente fazer essa mudança, né? Do ponto de vista do que nós podemos fazer em relação a esse assunto. No final do mês de maio, a greve dos caminhoneiros parou estradas e o transporte de carga em todo o país. A paralisação teve consequências também no comércio, que ficou desabastecido e elevou os preços de combustíveis e alimentos. Essa situação, que preocupa o consumidor, pode ser combatida a partir de uma iniciativa do Senado. Um projeto que está sendo examinado, criminaliza o aumento abusivo de preços em decorrência de crises, como a que foi provocada pela greve dos caminhoneiros. Na maioria dos postos, já não tem mais filas e o abastecimento nos supermercados já começa a se normalizar. Mas as consequências da greve ainda são sentidas. Gasta mais caro, não tem na praça, alimenta tudo mais caro, mas no mercado está tudo preço muito diferente. Afetou, afetou muito, viu, a alimentação, afetou, ficou tudo mais caro, o gás foi vendido a 150 reais, né, um absurdo isso. Onde eu moro mesmo aumentou o gás, está aumentando os alimentos aos poucos, está aumentando já, a gente já sente a diferença. E os preços estão subindo tudo, combustível, comida, passagem. A percepção dos consumidores é real. A greve dos caminhoneiros teve reflexos no custo de vida. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, nos dias da paralisação, a batata chegou a custar 150% a mais, enquanto o tomate encareceu 40%. Batata, tomate, todos esses, eu acho que subiu bastante. Eu já achava que estava um pouquinho alto, depois disso, então, piorou a situação. O preço da gasolina também subiu em média 7,7% durante a greve, segundo a Agência Nacional de Petróleo. Com pouca oferta e aumento da demanda, alguns postos praticaram preços abusivos. Em Brasília, o litro chegou a ser vendido por quase 10 reais. A liberdade de preços em determinados setores, em determinados mercados, não pode justificar práticas abusivas. Em situações de desabastecimento, em situações de calamidade, em situações de determinadas tragédias, ou seja, em situações em que o consumidor de determinados produtos está hipervulnerável, porque há uma demanda necessária e urgente por determinados produtos e serviços, e a escassez decorre de situações de calamidade, ou situações de força maior, o fornecedor de produtos e serviços não pode se aproveitar desse contexto para tentar tirar vantagem indevida da situação. O aumento abusivo, sem justa causa, nos preços de produtos e serviços, em situação de grave crise econômica ou calamidade pública, por exemplo, pode virar crime. É o que prevê um projeto que começou a tramitar aqui no Senado. A proposta inclui a prática na Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, e estabelece penas que variam de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. Esse projeto vai criar nos fornecedores a consciência de que eles têm uma obrigação com o país. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau! Legenda Adriana Zanotto